Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como apagar, limpar, excluir o histórico de pesquisa do TikTok. É muito fácil fazer isso, você vai entrar no seu TikTok, vai vir aqui embaixo e vai clicar em descobrir, onde tem o desenho de uma lupa aqui. Clique em descobrir e aqui você vem aqui em cima na barra de pesquisa, clica nela e aqui vão estar todas as suas pesquisas. Se você quer limpar tudo, você vem aqui no canto direito e clica em limpar tudo. Caso queira apagar uma pesquisa específica, basta clicar no X do lado dessa pesquisa específica. Não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha e um curtir. Se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!